O gelo no copo, o Jack Daniels e o seu corpo Se tu tá eu toco, mesmo se eu tomo no c... Quero o mundo e não dá pra ter tudo e levar cada furo me acaba Eu juro que estou no fundo do poço, com bolso mais duro que Jack sem fundo Cheio de orgulho e nervoso, vendo o seu álbum lembrando o seu rosto Bebendo minha calma, o tempo não passa, gata Faz a mala que futura no chuvoso, maracanha, vai ser pouco porcada Tapar a cara que eu levava quando eu não vou chorar Chegamos por coca e flagrava o calcatra, furtada no mercado pra dar uma amostrada Já com o roro, mudou pra sacar porque eu estudo é precioso Ou tudo é veste, é que eu sou mais um louco Sei que os porcs vão querer minhas pernas se os binóculos é no foco Já tô pronto greca, esvazio a caneca, o bicho pega Só anotado um bloco, o poder da palavra é contra o tipo Amor, eu sou mesmo um louco, me meti em encrenca de novo A encrenca que me chama sempre cena sacana, queimando uma bagana Fincerana com um cara de bacana, flivando nas avelas Filosofando com os livros, vivendo os litros, dentro no cadiga Não curto muito grana, você não tá ligado de quanto ele é? Enquanto ligado de pé, qual é criar meu legado? Protonista, lembora na pé, massa, nada de limão, beijada por cada Gole de água, pedaço achado tipo de alha, para várias sombriadas Estimulados pela madrugada, onde só tô crescendo, passando barato Eu já passei, mas paguei caro, de patos em patos Eu vi mais caro, raro o pensamento dedicado a um sonho Escuto, se não falta o sono de novo Você tá ligado, curto, camundongo, se achando, rato rindo Mas na fé não cê sabe que o quarto do meu estudo vale mais Que seu eco bagudo, chato com os caro, cheque sem fundo Cheque mate meu, cheque tá no conteúdo de tudo No mundo da vida, é o preço de valor que ninguém paga Toda linha tendo virar uma vírgula virtual Somente pensar no agora Sempre acreditar que o jogo vira muito gira, muita pira Até o curu vira, edito no rap, pensar de Curitiba Para a frita que tá foda de fila, os moloques e a coca E não vira, sente o pé na porta, tira a roupa mina, subindo a colina Além de cima da disciplina, correndo com surpresa, mano Uma loucura, é uma puta obra pra prima Cheira no copo, onde é que tem news e o seu corpo? Se tu dá o copo, mesmo seu tómono É isso É isso Tchau 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 Tchau